Galera, eu vim aqui no mercado com a Karen, eu falei que eu ia trollar o Primo Virgem, só que na verdade eu vou trollar ela, ela tá ali embaixo, eu vou dar em cima dela, tipo, e bora ver a reação dela, acho que ela vai ficar, que porra é essa Larissa, essa ideia que você já pensou, ela vem pra cima, tipo, eu também quero, vem, bora ver o que acontece. Olha a Karen tá ali, já a vítima. Oi amiga, dá um oi aqui pro meu canal, tô gravando um vlog, um vlog, viemos fazer a compra. Gente, eu tava com o carrinho assim, né, pra lá e pra cá, com uma mão, o carrinho é grande, aí o cara assim, eita, quer trocar de carrinho, cara, seu carrinho tava ruim, porque eu tava assim, não conseguia levar. E aí, ele perguntou. Olha, minhas águas. Águinhas. Quanto tá? Sei lá. Eu não compro água não, tem filtro. Aquela água me dá dor pra ir. Sério? Muito. Segura aqui, amiga, pra mim pegar. O que? Não sei, dizem que é do... Do que? Tipo mesmo. E aí, Karen, tá de boa? Tô. Tá mó bonita hoje. Tu também. Hoje, gente, que aleatório. Não, mas tu tá, sei lá, diferente hoje. Olha a comida de cachorro. Como assim diferente? Deixa eu ver teu pescoço. Nossa, eu nunca tinha visto essa, anotei. Uma lápis lá na Hype. Era? É. Ah, é verdade. Ô, Chicoelha. Tá na Mãe Mim. Tá cheirosa. Pronto. Que que doidu. Eu, hein? Eu, hein? Eu, hein? Eu, hein? Nossa, a tua boca cresceu. Como assim, não? Ela tá ressecada, né? Acho que ela tá precisando da minha saliva. Ô, Chicoelha. É quê? Tá doida? Não. Do nada, é que aleatório. Não, essa é mais cada mesmo. Quer um beijinho pra Sarah? Tá doida, não é? Eu vou ser malprima, hein? Olha lá, hein? O que que tá acontecendo com você? Nada. Se eu sendo sincera, ué? Do nada, minha risa. Tá com vergonha porque tá gravando? Não, mas do nada. Quer não beijar minha... É de tanto ver o embo beijar? Com vontade? Uhum. Soquei, nossa, que cara de sorte. Cara de... Hoje, coelha. Você ia dar em cima dele? Eu? Quem ainda vai dar em cima dele hoje? Não entendi. Quem vai dar em cima do embo hoje? Lengu, ó. Primo virgem? Eu? Uhum. Sim. Eu te ajudo. Eu vou dar mais em cima, né? Vou dar. Vou dar o que, Brina? Em cima dele! Você tá no cio, amiga? Você tá no cio, você tá estranha, olha. Uhum. Hum. É. Tá lambendo os dedos aí, tá com o que? Tô sensualizando pra você. Ué, tá de graça, tô sensualizando, mano. De nada, pô. Hã. Vem? Eu, hein? Karen, tenho uma pergunta pra você. Oh, meu Deus, lá vem bomba. Você ficaria com mulher? Oxe, Larissa. Você já ficou? Não, eu já beijei amigas minhas, mas você pensar isso do nada, sinistro. Oxe, não pode não, ué? Sou sincera, ué. Mas qual que é o vídeo? Qual que é a tema desse vídeo? Ah, você vai saber quando for postar. Entrevistando a Karen? De frente com a Karen. É de frente com a Karen, o nome do vídeo? Tá bonita, tô beijando também. Olá. Já? Hoje em dia, hoje em dia. Mas eu não tô outra, mulher de verdade não beija outra. Hoje em dia? Então se você beija, é porque você sente tesão. Se você sente tesão, aí você já tá melhor. Não, moça, mas beijar é uma coisa. A ciência não existe. Olha, eu beijo, mas eu não namoraria uma mulher. Porque eu também não. Se você beija, se você beija, você gosta da coisa. Tipo, você vai no rolê, aí as meninas tá tudo bêbada, tudo bicho. Eu tenho duas sobrinhas que são casadas. Uma mulher. Mas eu gosto de homem. Eu casaria com homem só. Eu não tô confusa, não. É que é confusa, é confusa. Olha, viu? 21. Viu, Karen? E você? 20 gays. Não é modina, não é sério. Sério. É que, olha, só tem homem escroto, entendeu? Aí na balada vai beijar o quê? Amiga? É. É verdade. Boca de homens. É, os homens não tá prestando mais fazer o quê? Olha, olha. Ei, Lodi. A gada, alô. Alô, primo. Mas eu acho que hoje em dia é a coisa mais normal que tem, né? Amiga beijar amiga. A pessoa fica todo perecível. A pessoa fica muito bonita. É, a pessoa faz muito bom quanto eu me lembro dela, que pra ela não passar sentido. Então a mulher é mais atleta. Você é mais pelo mulher do que pelo homem. Não, mas eu me atraio mais pelo homem. Eu também. Mulher é o último visor. É, quando... Ah, vai ela mesmo. Mas e aí, Karen? O que você acha de mim? De que, Larissa? O que você acha de mim? Não, você é bonita, legal. Eu gosto de você. Te amo, best friends forever. Então é só best friends? Ó, tipo, a pingue. Cadê? Cadê o quê? E aí, menino do impulso? Você tava doando, hein? Vai acabar perdendo, hein? Olha, 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 olha. Foi tudo atrás dela. Amiga, seu conteúdo tá muito bom. Gente do céu, não sei. Mas ela fica saindo do assunto, cara. Não foca no assunto. Você tá aí toda estranha aí? Não tô estranha não, que era verdade. Você tá estranha sim. Ai, Karen. Você tá agindo por impulso, amiga. O que que é? O Primo Virgênio não tá dando conta. Calma, né? Começou agora, né? Assim. Então eu acho que ele não tá dando conta. Eu acho que tá. Uma semana lá, vamos ver, não? Já? É, um pouco. Uns 15 minutos daqui. Que nada, uns 20, acho. 20 minutos? Esse dia o Rony tava lá, não tá? Rony? Gente, a Karen tá levando super a sério o que eu tô dizendo. Tipo, dando em cima dela e tal. Dei umas brechas. E no carro, a gente tá fazendo as compras aqui. Tá muito barulho, muitas pessoas. Então, não sei se vocês estão me escutando também. E aí no carro eu continuo o vídeo. Mas ela tá, tipo, levando a sério. Então, isso é bom. É nóis. E acompanha aí. Que doida. Tá cansado? O dia todo na corrida. Esse mercado, sério. Não, tava lotado, mano. Deus me livre. Nossa, e a gente pior que a gente, tipo, tentava passar e alguém entrava na frente. E aquela fila gigante. Tá cansada? Tô. Quer uma massagem? Oxe, menina. Oxe, tu é minha amiga? Não, eu quero, mas você tá estranha o dia todo. Por quê? Qual o motivo? Você falou de me beijar minha boca, Larissa. Você nunca falou isso. Tá, dá uma ideia viruta. Ai, eu achei que é o calor, a fila grande, o mercado cheio. É, aí me deixou, sabe? Te deixou meio lele da cuca, não é possível. Não. Ué, tô falando que eu tenho vontade. Tu não tem, não? Tá doida, Larissa. Nós é amiga. Oxe, começa assim. É amizade. Mano, você tá muito estranha hoje. O que que deu em boa? Você tá com febre? Tô. O que que tá acontecendo? Eu vou chamar o... Apaga aqui. Vou chamar o... Que isso, menina? Eu vou chamar o Primo Virgem pra dar um jeito em tudo. O Primo Virgem? É, eu vou chamar ele, que você tá muito atisada. É, o Primo Virgem tá muito virgem. Você tá... Ah, você tá no cio. Hashtag Coelha no cio, eu vou colocar. Mas, Karen, não tem o chance, não? Coelha, você tá maluca. De beijar tua boca? A gente é a minha, menina. Tua boca tá tão longe, tá minha? Você tá me deixando com vergonha. Tua boca tá muito longe. Coelha? O quê? Tá doida? O Uber deve estar ali, não tem nem nada. Meu Deus, eu tô sendo... Ah, mano, você tá o dia todo, mano, andando em cima de mim. É que você tá muito linda hoje. Você tá diferente, sério. Eu tô igual todos os dias, coelha. Não tá, cara. Tem alguma coisa assim, você sabe? O quê? Que tá... Nossa Senhora. Isso não tá normal. O quê? Você, eu já tô toda estranha. Não, Karen, pô. No meio do mercado me paquerando, a mulher até se assustou. A mulher do mercado até achou estranho. Gente, a mulher... Ela começou a brigar comigo. Eu não creio, juro. Ela brigou comigo. Fiquei chocada. É, ela... Se você ficar beijando mulher... Eu não quero ser tão bonita pra beijar a mulher. Ela é... Ai, você é tão feia pra beijar a mulher da minha vida. Oxe, que linda louca. Uma brisa errada ela teve. Uma feia. A gente deveria ter falado, porque você nunca provou. Oxe, é verdade, né? Por que que o Nando falou isso? Por que que o Nando deu em cima dela lá, né? Nossa, mano. Deveria ter mentido louco. Ia ficar um conteúdo muito foda. A gente deu em cima de uma estranha no mercado. Foda. Você é maluca. Não, mas voltando aqui pro assunto. O quê? Que assunto com ele? Eu não tenho mais... Ô, menina, pode me alisar. Sabe que eu tô com saudade? Do quê? De tomar banho contigo. Ô, misericórdia. Véi, o que que foi? Eu não tô entendendo. Você ainda tá gravando. O que você tá levando aí, ó? Tô falando com a amiga, pô. Com a amiga. Quer beijar a minha boca com a amiga e tomar banho contigo, amiga? É, amizade, né? Meu Deus do céu. Eita, Karen. Karen, tu que tá estranha. Eu por que que eu tô estranha? Eu tô iludida, amiga. Tá muito desconfiada. Você não era assim. É que eu tô iludida. Aí eu fico... Tá apaixonada, é? Tô apaixonada. Por quem? Você já sabe, rapariga. Precisa nem falar, né? Tem que eu pegar um na íntegra. Eu quero. Tá doida? Imbusitos. Será que vem imbusitos por aí? Tá louca, tá repreendida, né? Imagina. E aí, Karen? Oi, amiga. Tá cansada? Cansada. Chegamos do mercado, gente. Já arrumamos tudo. Agora ela tá aqui pensando na vida. Tá refletindo. Ela tá tão bonita hoje, você não acha? Ai, ela tá sempre bonita, né? Não, mas a coisa tá demais. Eu tô perdendo. Ela tá me elogiando o dia todo. Olha isso, me alisando. Não pode. Tá doida, hein? Sou tua amiga, pô. Amiga da carinha. Amiga da carinha. Mas você pediu pra tomar banho comigo e me beijar. Mas é um beijo, é. Você acredita que você é melhor com as amigas do que com os inimigos? Não, mas ela quer tomar banho comigo e quer me beijar. Ah, eu acho bem normal entre amigas. Eu também. Você não sabe. A gente tava no mercado, a mulher se entrometeu no nosso vídeo falando assim. Você era bonita demais pra me beijar a mulher. Ai, que preconceito. É bonita demais pra beijar ela. Aí a gente falou. Verdade. Ficou a loidinha até agora. Ai, viu? Mas se a coelha tá estranha, ela tá. Tá me estranhando. Olha lá, amiga. O dia todo assim. Isso não é normal. É que tu tem que entender que a amizade de vocês pra ela já tá como uma irmã, né? É. Mas pra coelha, pelo visto, não, né? Olha a cara, hein? Olha, alisando minhas pernas, gente. Que é isso? Mano, alguém te amou. Ela vai se declarar pra você. Agora. Que merda é essa? Deixa eu ver. Coelha, você dorme estranhando. Deixa eu ver seu perfume. Ó, o que a gente comprou hoje. Não, o que? A doida aqui. Não, coelha, tá doida. Ai, só um pescocinho. Que chata. Aí, arrepiou, arrepiou já era. Arrepiou já era. Mano, ela tá acordando. Coelho, mano. Coelho. Coelha, o que que tá acontecendo? A coelha tá do cio, esse coelho tá do cio, mano. Beijinho. Para, coelha. Dá um beijinho. Ô, primo. Olha lá quem tá olhando. Ô, gente, a coelha tá me paquenando o dia todo. Eu não aguento mais, na bochecha. Na bochecha. Ô, menino! O que que é isso aí? Que vídeo que é esse? Era do mercado, pô. E por que que você tá me dando cima de mim no vídeo? Porque eu tô afim de tu. Mano, o que é? Que doida! É, vai que cola, né? Adrícia, amiga, filha. E daí, amiga? Amiga também. Amizade é pra isso, né? Pra que que serve uma amiga? Pra tudo? Pra aconselhar, desabafar. Não, não. Pra colo pra chorar. Quando eu tiver vontade. Pra consolar. Ô, meu Deus! Pra consolar quando a gente tá, né? Não, tá bom. Ela tá aproveitando que eu tô triste. Ela tá com o que? Aproveitando a minha carência. É, pô. Não pode não, amiga. Tá, tá querendo te ajudar? Não, mas me ajuda dando um colo pra me gerar. Deixa eu dar um beijo na tua boca, pô. Cara, filha. Tá só fazendo a sua sorrida. Tô zoando, tô zoando. Só foi um vídeo, pô. Que vídeo? Tava te trolando. Eu falei que eu ia trolar o primo, né? Mas na real, trolou. Não, ela falou pra mim que ele ia dar em cima do primo. Aí, do nada, no Uber, no mercado, começou a me pedir beijo. Falando que minha boca tava pedindo um beijo. É que a boca dela tá seca, então precisa da minha saliva. Não, amiga, o vídeo já acabou. Para. Tá ficando doida, é? Não, gente. Esse foi o vídeo. Ela realmente me trolou. Fiquei assustada. Ela ajo de boelho aqui começou a me alisar. Sério? Tu ficou mesmo? Mas como eu falei que tinha tido nessa menina? Eu achei que você tinha tomado melzinho, alguma coisa. Eu falei, não. Bora tomar comigo? Não, coelha, para. Eu acho que ela tá falando que tem uma tolagem agora pra ver ele tirar o corpo por fora. Mas se ela quiser, se ela quer. É. Eu não duvido. Não, mentira, mentira. Eu não duvido. Eu gosto de homem, gosto de homem. A gente gosta de outra coisa. Cenoura. Cenoura, coelha, mas de cenoura. Bom também, mas na falda da cenoura, né? Finaliza aí. Gente, esse foi o vídeo. Se inscreva no canal da Coelha. Ela me trolou e olha aqui, deixando claro que vai ter volta, viu? Porque senão vai ficar assim. É só isso que eu tenho pra falar, viu, dona Coelha? E curte bastante o vídeo. Deixa bastante like, né? Comenta bastante. Quem gostou de vir no canal da Coelha, comenta aí. Comentem aí se vocês acham que elas deveriam testar esse beijo ou não. Gente, eu quero ver. Eu quero ver.